E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Gente, esse vídeo tá saindo fora do horário da segunda-feira, está saindo tarde mas eu precisava falar sobre o que foi o nosso final de semana. Pra quem não sabe, nesse último final de semana seria o Diversão Offline o maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina. E eu posso afirmar isso porque ano passado tinha argentino e esse ano prometia ter muito mais gente da América Latina aqui. Mas por causa de toda a situação que a gente tá vivendo, o evento foi cancelado. Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay que fortalecem a gente todo mês. Se a luz tá melhor agora é porque eu comprei uma luminária pra ficar aqui na frente da câmera pra dar uma reforçada na minha feiura. E se você quer saber como ficou, lá no Instagram do Aftermath eu coloquei uma foto no Stories. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e uma loja online que despacha pra todo o Brasil. É só você comprar o seu jogo que o Lucas vai embalar bonitinho, vai botar nos correios e vai mandar pra você. A Turnos, que faz as camisas iradas que eu uso. A bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal. Faz caneca irada, faz porta-dado de couro que não rasga. Só produto bacanudo referentes a jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bacanudo pra você colocar no seu tabuleiro e deixar ele bonitaço. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os parceiros do Aftermath. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Como eu vinha dizendo, esse final de semana que passou seria o Diversão Offline. E quando ele foi cancelado, eu entrei em contato com a organização e falei E aí, vamos fazer alguma coisa diferente? No final de semana do evento, vamos pensar em alguma coisa online? Afinal de contas, todos os eventos que foram cancelados esse ano vão ter uma edição virtual deles. Mas conversando com a Fernanda, a gente chegou à conclusão que o DOF é uma experiência presencial. Tanto que ele é offline por causa disso. A gente tá lá pra se encontrar, pra trocar ideia, pra sentar junto e jogar. Então não fazia muito sentido fazer o Diversão Offline Online. Era meio louco isso. Então desde o anúncio do cancelamento, a gente meio que deixou isso de lado. E o tempo foi passando. Só que aí, no dia 17 de maio, a Fernanda mandou uma mensagem pra mim perguntando como é que tava a ideia, se eu tinha pensado em alguma coisa e tal. E eu tinha completamente esquecido do assunto. Aí ela virou e falou, ah, então tá bom. Mas você sabe aquele tá bom? Que não tá bom conclusivo, não tá bom do tipo, ah, tá bom, mas eu queria. Era isso, tá bom dela. Então a gente desenvolveu o assunto. Eu abri pra Fernanda e falei, Fê, vou fazer alguma coisa. Não vou ligar nada à marca do Diversão Offline. Vou fazer, tipo, um tributo. Na verdade, não pode ser um tributo porque o DOF não acabou, né? O DOF só foi adiado. Então eu vou fazer alguma coisa pra lembrar esse momento que a gente estaria junto. E aí surgiu a ideia de eu fazer live sábado e domingo durante 8 horas. Que seria o tempo que o evento ia ocorrer. Das 10 da manhã até as 18 horas da tarde. No sábado e no domingo. 16 horas de live no final de semana. E eu sozinho pra matar no peito. Só que o fato de eu ficar sozinho não durou nem duas horinhas. Assim que eu falei a ideia no Instagram, um monte de gente começou a entrar em contato pra conversar sobre o que a gente podia fazer. O primeiro deles foi o Fel Barros, que me deu a ideia de fazer um painel com ele pra falar sobre a indústria de jogos nesse momento. E a gente decidiu chamar o Renato Simões da Geeks & Orcs pra poder falar sobre isso no sábado de tarde. Então eu já tinha pelo menos uma hora e meia do sábado ali com a galera pra bater um papo sobre isso. E durante todo o resto do dia, eu ia entrar no Board Game Arena, ia ficar jogando contra os gringos lá. Meu irmão, era pra ocupar o horário mesmo. E algumas horas depois começou a aparecer quem poderia colaborar com a gente pra fazer essas lives no final de semana. A Landis Club de Porto Alegre já mandou uma mensagem no Instagram perguntando o que ela podia fazer pra ajudar. Aí veio o Papo Concute da Conclave, Bárbara da Galápagos, o Lucas da Estante 42 e a Mirelle da Gorila 3D. Em menos de 24 horas, a gente já tinha um pool de parceiros pra poder ajudar sem ter definido ainda como ajudar, mas que estava interessado em colaborar com a gente. Então a gente já tinha um atrativo que era o sorteio de coisas durante a live, né? Pra galera poder comparecer e interagir com o canal. Aí na mesma madrugada, jogando Call of Duty, o Leandro Pires virou pra mim e falou Pô, vamos fazer um painel sobre game designer, né? Como que você quer começar a fazer o seu jogo, levar pras editoras? Eu falei, Leandro, é isso. Chama o Rodrigo, vamos fazer um painel domingo sobre como criar o seu jogo, como preparar o seu jogo pra apresentar pra uma editora e tentar entrar nesse mercado complicado. E aí a gente já tinha uma pauta bacanuda pra cumprir o horário das 8 horas de domingo. Tudo escrito, tudo organizado. Agora era só esperar chegar o sábado pra começar as transmissões. Confesso que de sexta pra sábado foi complicado dormir. Fiquei dando tiro no Call of Duty com o Leandro, com o Didi, com a Ateninha, com o Vicentino e dando uns tiros pra ver se dava uma relaxada, se pegava no sono. Fiquei até altas horas trocando ideia com o Gordirro e o sono não vinha. Fato que eu dormi tarde e eu ia ter que levantar às 9 horas pra às 10 abrir a live. E assim começou meu sábado. Pouco antes das 10, abri a live e, cara, não tinha ninguém. A primeira leva da galera que chegou assim que eu coloquei os links nas redes sociais contabilizavam 12 pessoas. Só que aí a coisa começou a brilhar. Eu coloquei uma aplicação na minha transmissão onde as pessoas podiam pedir músicas. E antes das 10 e 5 da manhã já tava tocando Beto Barbosa na live do Aftermath. Tu acredita numa parada dessa? Mas é assim que funciona a democracia. Você podia chegar no chat, pedir uma música, ela entrava numa fila e ia tocando pela ordem de chamada. E isso foi sensacional. A galera foi se empolgando, começou a se divertir. E quando eu virei falei, ó, vamos abrir uma mesa pra jogar, entra no Discord do canal, quem tiver afim. E pela minha live as pessoas podiam pegar o endereço do Discord e entrar. Quando eu abro o Discord, já tinha uma galera lá me esperando pra gente jogar um Rallyman GT. Foi sensacional. Num primeiro momento que eu pensava que eu fosse ter que jogar com os gringos o dia inteiro, já tinha uma galera que teoricamente estaria no diversão offline sentando numa mesa virtual pra gente poder interagir. E foi assim até uma hora da tarde. A gente foi jogando Rallyman GT, depois a gente jogou, se não me engano, Pegue 6, Saboteia. A gente foi jogando um monte de coisa, se divertindo, criando interação entre quem jogava e quem estava no chat foi pura diversão. E as músicas estranhas continuaram rodando. Quando eu voltei do almoço no sábado, a gente foi fazer o painel do Fel e do Renato Simões. E aí a gente teve o nosso maior pico de audiência do canal naturalmente atingido. E por que eu falo naturalmente? Porque na plataforma onde eu faço as lives, você tem uma opção que é pegar a sua audiência e jogar pra um outro canal quando você estiver terminando, que eles chamam de Gank. E teve uma madrugada que eu estava jogando Magic. E aí eu recebi um Gank do Lucas Caparroz, que é um campeão brasileiro de Magic, o maluco é um baita de um stream, tem sempre uma galera assistindo ele. Ele pegou todo mundo de lá e jogou pro Aftermath. Eu tinha 5, 6 pessoas na live e de repente tinha 120 de cabeça. Eu não tinha nem roupa, não tinha mesa pra todo mundo sentar, não tinha comida pra todo mundo bebida, não sabia como atender todo mundo. Obviamente alguns foram embora. E eu fiquei ali com uns 70 e poucos assistindo a live. Isso foi muito maneiro. E durante a história do canal, isso aconteceu várias vezes. Várias partidas que eu estava jogando com o Didi Braguinha, ele parou de transmitir, jogou a galera dele pra mim e tal. E que é bom isso, porque aumenta a nossa audiência, mas não era uma coisa natural do Aftermath. E nesse painel, com o Fel e o Renato Simões, a gente bateu a nossa meta. Eu chego no final do sábado jogando com a galera também, batendo vários recordes do canal, liberando várias conquistas, porque nessa plataforma tem conquistas que você vai liberando e ganhando novas funcionalidades pra te ajudar a fazer a live. E isso foi muito importante pro canal. Desliguei a live, pedi meu rango, deitei na sala e chapei no sofá. Eu tava muito cansado. Só fui acordar com o interfone tocando com a comida chegando. Aí tu pensa que eu fui dormir pra acordar cedo no outro dia? Nada disso. Ainda fui jogar um Rallyman GT com o Diogo Braga lá no canal dele ao vivo, porque ele queria muito jogar o jogo e mostrar pra audiência dele. E durante todo esse processo, eu mandei um WhatsApp pra Fernanda de versão offline. Falei pra ela de como tinha sido a repercussão no sábado e se ela topava fazer um vídeo pra eu mostrar pra galera no domingo. E fato que ela aceitou. E esse vídeo que ela mandou, você vai ver agora na íntegra. Saudade daquela aglomeração no Diversão Offline, né minha filha? Pois é, a gente também. Nosso coração tá pequenininho assim, ó, desse tamaninho, pensando em tudo que estaria acontecendo a cada hora. O que a gente estaria fazendo? O que estaria acontecendo naquele Promagno? Todas aquelas pessoas maravilhosas juntas, se abraçando, se encontrando. Mas a gente tá num momento de recolhimento agora. Num momento em que a gente precisa cuidar da gente mesmo e precisa cuidar de quem a gente ama. E no nosso caso, são vocês. A gente ama muito vocês. A gente é muito grato por tudo, porque sem vocês, o Diversão Offline nem existiria. Então vamos guardar essa saudade. Fiquem bem, fiquem em casa, joguem muito com a sua família e ano que vem a gente vai se encontrar pra fazer a melhor edição de Todos Estamos. Beijo grande. Só que eu continuava tenso, eu ficava perguntando, será que o cara que veio no sábado vai voltar no domingo? E aí eu tomo um tapa na cara, maluco. Faltando cinco minutos pras dez horas da manhã de domingo, já tinha a gente no chat trocando ideia, vamos começar, vamos bater papo, já tinha gente querendo pedir música antes de começar a live. Parecia a fila do Diversão Offline, todo mundo esperando abrir, já trocando ideia, batendo papo. Isso foi muito maneiro. Aí eu começo a live, faço o sorteio pros primeiros que chegaram, já ganhar alguma coisinha, alguma bonificação por já estar ali cedo, as músicas tocando, Beto Barbosa de novo, beijo, Catiele. E toca Coldplay, toca tudo. Quando eu vou ver, já são dez e quarenta, o chat fervilhando e a gente não tinha começado a jogar nada. E quando eu olho no Discord, já tem mó galera esperando, pra jogar. Na moral, isso é gratificante. Quando você vê que as pessoas ajudam você a resolver algo que você achava que ia ser um problema, é muito legal. E foi assim até uma hora da tarde. E aí a gente para pra almoçar, porque na volta eu vou conversar com Leandro Pires e com Rodrigo Rego. E o que parece ser um bate-papo nichado pra quem quer fazer jogo e entrar na indústria, vira um papo maneiríssimo sobre explicando como criar o seu jogo e como se relacionar com as editoras. Que é interessante até pra você que não quer fazer um jogo. E aí a live brilha. A gente bate o recorde de sábado, bate o recorde do canal, a gente chega a mais de 70 pessoas ao vivo na live. E isso durante um painel sem fazer sorteio de nada. E que por sinal, na hora de sortear, até diminuiu o número de gente. Não consegui entender essa parada. O papo durou um tempo maneiro, mas a gente começou a ter problemas. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu tenho problema de internet direto, de taxa de upload. Só que quando eu fui conferir, a minha taxa de upload tava virada. Tava 15 MB subindo, 20 MB subindo, maior do que o normal, que geralmente é 10. Só que aí começou a ter problema de transmissão de informação pro site da Twitch. Os servidores estavam sobrecarregados. Mas não comprometeu, a gente parou o que tava fazendo, voltou 5 minutinhos depois e o painel foi até o final. E nessa última parte da live, começou a entrar os meus amigos, o Grilo, o Kaká, o Henrique, que todo mundo se juntou e a gente começou a jogar jogos junto com a audiência, junto com os apoiadores da Aftermath, pegando o Saboteiro gigante com a maior galera, pega em seis com a maior galera, pra fazer essa interação da reta final. E a ideia era que às 6 horas eu fizesse o sorteio dos últimos dois jogos que faltavam. Que era o Bicycle da Conclave e o Riff da Galápagos. No sábado, a gente já tinha sorteado o Rick Holt, que a Galápagos deu moral também. E faltando em 5 minutos pras 6, a internet foi pro saco de vez. Eu continuava com altas taxas de upload, mas o site da Twitch não tava colaborando. Tava rolando uma final do Counter Strike, tinha mais de 220 mil pessoas acessando a plataforma e, obviamente, quem é menor acaba sofrendo com isso. Aí fecha tudo na Twitch, abre o Instagram e eu terminei esse processo de 16 horas de live no final de semana pelo Instagram, agradecendo todo mundo. E quando eu começo a me desligar de toda essa pressão do final de semana, eu começo a ver nas redes sociais a repercussão do que aconteceu. Foi muito bom entrar no Instagram e ver a quantidade de marcações do Aftermath da galera que tava assistindo a live, interagindo e que curtiu o que a gente fez no final de semana. Na moral, isso é sensacional. Isso faz a gente ter mais gás e mais combustível pra tentar fazer de novo. E quando você menos espera, as pessoas já criaram até um nome pra isso. A Katieri do Joguem 2 criou o Aftermath Weekend e que não vou negar pra vocês que é uma puta ideia e que a gente já vai começar a pensar em como fazer isso umas vezes. Então, galera, na moral, eu não sei como agradecer a vocês a parceria desse final de semana cansativo. Só não foi igual de versão offline porque a gente não tava junto presencialmente pra trocar ideia e não tinha uma quantidade absurda de pessoas. Mas a interação, o bate-papo e as risadas vão ficar pra história do canal. Então, muito obrigado a você que separou um tempo no final de semana pra assistir nossas lives, pra interagir, pra bater papo, pra seguir o Aftermath, pra dar subprime. Cara, sensacional. A gente conseguiu vários subprimes. isso vai ajudar muito financeiramente o canal. Muito obrigado, de verdade, de coração, pela ajuda de vocês. E relaxa que os jogos que ficaram sobrando a gente vai sortear na próxima semana. Eu aviso nas redes sociais. Bem, rapaziada, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Ainda mais que nesse vídeo eu falo de uma outra plataforma, o YouTube pode meio que dar uma bloqueada ali. Então, você compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no seu WhatsApp, ajuda a gente bastante. Fique em casa, se cuida, beijão, forte abraço, até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho